Primeiramente, queria agradecer meu amigo, deputado Marcos Brunos, brilhante deputado representante de Cariacica e adjacências. Quero aqui voltar à tribuna desta Casa para repercutir novamente um problema sério que acontece principalmente no Estado do Espírito Santo. Eu tomei a liberdade ao ler aqui a Gazeta, o senhor Alcides, que mora na região de Duas Bocas, ele pegou a doença, essa febre amarela que mata, dificilmente a pessoa sobrevive, e com certeza essa situação é preocupante não só para a região de Duas Bocas, mas para a grande região de Cariacica, onde fica situado Cariacica Sede. Por isso, Boquerão, Meia Légua, enfim, uma quantidade de regiões, Areinha, que é também de Cariacica, uma região muito grande, com milhares e milhares de pessoas ali, e que com certeza a Prefeitura, os órgãos públicos, doutor Fernando, terão a obrigação de vacinar a esta população. O Estado do Espírito Santo, infelizmente, é o que mais vitimou a febre amarela. Vítimas fatais, pessoas que morreram. Muitas vezes a pessoa acha que aquilo não vai acontecer com ela. Ah, eu não vou tomar a vacina. Mas o exemplo está aqui. Um senhor com 63 anos de idade, senhor Alcides, que pegou esta doença, que mata com muita rapidez, na região de Duas Bocas, que é uma doença silvestre. Eu tenho pena dos macacos. Os macacos estão morrendo. E tem muita gente que está matando o macaco. O macaco é que ajuda. O macaco é que dá o alerta. Geralmente é o macaco a primeira vítima, mas o macaco não transmite doença. Ele é vitimado pelo mosquito. E geralmente quando isso acontece, é porque aquele mosquito, mosquito da febre amarela, ele está ali em volta. Então ele ajuda a população. O macaco buiú, o macaco prego, enfim, toda essa macacada. Infelizmente, tem pessoas que acham que o macaco, ele é responsável pela doença. Muito pelo contrário. Ele dá o alerta. Geralmente é ele que é a vítima. Então, por que matar os macacos se eles é que estão ajudando a população como se fosse um kamikaze? Por isso nós tomamos a liberdade aqui hoje, nesta sessão de quarta-feira, de fazer esse alerta a toda a população de Cariacica, principalmente naquela região da grande Cariacica-sede. Cariacica-sede já foi ali, a prefeitura já esteve ali estabelecida por muitos e muitos anos. Na época de Obed-Emerick, na época de Duartino Silva, que foram prefeitos, depois é que veio para Campo Grande, depois de muitos e muitos anos. Por isso, nós tomamos a liberdade de que o povo de Cariacica-sede, o povo do interior, de Boqueirão, de Meia Légua, da região de Duas Boca, enfim, de toda aquela, de Areinha, de toda aquela região, ela tenha o apoio total das autoridades. Não vamos deixar acontecer. Vamos, antes, vacinar a todos. E aqui, eu gostaria que fosse filmado, aqui está o exemplo. O senhor Alcides foi vitimado, vítima fatal, por este mosquito que mata, mosquito da febre amarela. Agora, este mosquito picou o senhor Alcides em Duas Boca. Todo mundo sabe que em Duas Boca tem uma reserva de mata, onde a água de Duas Bocas vem para grande parte da grande vitória. Por isso, eu tomo a liberdade de fazer-se alerta às autoridades para que vacinem todos aqueles que ainda não foram vacinados.